Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Meu nome é Simone, eu sou de Sorocaba. Olha só que bordadinho fofo que nós vamos aprender hoje. Pra fazer esse bordado, eu escolhi esses três tons. Esse daqui é um cinza bem clarinho, o 8473, da Cleia 125. Esse daqui é um cinza um pouco mais escuro, ele é o 8797. E este é o preto, 8990. Você vai precisar também de uma tesoura e uma agulha pra bordar, um alfinete pra gente marcar o centro do etamine e uma faixa de etamine. Nesse caso, hoje, eu estou bordando nesse pano de copa da marca Deller, na linha Verona. E esse pano, ele é o 6334, que é esse xadrez aqui. Preto e branco, cinza. Enfim, tá? Então, vamos começar a bordar? A gente encontra o meio, tanto na horizontal, quanto na vertical, o meio do etamine. Desse pano aqui, nós temos 21 matramas, assim, na vertical. Então, eu deixei 10 pra cima, 10 pra baixo, e marquei essa aqui do meio. É onde nós vamos começar. Então, a gente passa a agulha por essa trama central, divide a linha ao meio. E agora, a gente pega mais cinco. Agora, nós vamos subir aqui, ó. Um pra cima e um na diagonal. Então, a gente, aqui, nós vamos pegar duas tramas. Agora, a gente pega... Tem essa daqui, bem na diagonal, certo? A gente vai pegar essa outra aqui, ó. Na diagonal também. Agora, temos essa aqui na diagonal. Na diagonal, dessa aqui. A gente sobe mais um e pega a de cima. Desce, bordamos essa. Nessa próxima aqui, vamos pegar dois. Fazendo esse motivo. Agora, a gente desce aqui, ó. Um e vem um aqui na diagonal pra baixo. Nós vamos pegar 11. 11. Novamente, vamos fazer o motivo. Sobe um pontinho acima e vem aqui pra diagonal e pega dois pontinhos. Nessa aqui, ó. Nessa aqui, ó. Na diagonal desta, tem esse. A gente vai pegar o de cima. Pula um e pega o de cima. Desce. Nessa carreirinha aqui, ó. Temos um aqui. A gente vem pra frente aqui, ó. E pega dois. Desce agora. Um retinho e um volta aqui na diagonal. E vamos pegar 11. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Sempre conferindo pra não dar errado no final. Sobe um, vem pra diagonal, pega dois. Sobe aqui na diagonal, um, dois. Desce, pega dois. Desce um, vem na diagonal e pega 11. Então, faz esse motivo na esquerda e na direita. Então, aqui, ó, no finalzinho, eu fiz mais um motivo. Agora, a gente entra aqui, ó, bem entre as bainhas, tá? Você pode virar pra baixo ou para cima. Anda com a agulha um pedacinho. Tira a agulha aqui em cima, ó. E puxa bem com delicadeza, tá? Pra não repuxar o bordado. Agora, eu vou fazer o outro lado. Pra fazer o outro lado, eu vou preferir virar ao contrário. Nós temos que ter 11 aqui, correto? Então, nós temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze. Fazemos 11. E agora, a gente faz o motivo, só que pra baixo. Um aqui, vem na diagonal aqui e pega dois. Sobe aqui, um, dois. Sobe, na verdade, né? E aqui, ó, um, volta um aqui na diagonal e vai pegar 11. E faz novamente os motivos, tá bom? Então, vamos fazer, finalizar, pra gente voltar com o próximo. Agora, nós vamos fazer o espelhamento, ou seja, vamos fazer o motivo de ponta cabeça. Aqui no início, você pega todos os pontinhos que sobraram aí pra você. Agora, nós vamos descer aqui, ó. Um, um na diagonal, pega dois. Aqui, na diagonal desse aqui, temos esse, nós vamos pegar esse outro aqui, em cima. Agora, a gente volta, pega um, dois. E aqui, a gente pega na mesma carreirinha... Do meio, na carreirinha central. Olha só. Procura passar a linha bem pra baixo. Não amontoada, nem em cima, nem depois embaixo. Essa aqui, dessa carreira aqui, fica pra cima. E essa aqui, fica pra baixo, tá? Aqui, novamente, um, dois. Pega dois aqui. Aqui, ó, um, dois. Desce. Agora, né? Um, dois aqui. E aqui, nós vamos passando, ó, na parte de baixo da carreirinha anterior, tá? Pra ficar uma coisa bem bonitinha, caprichada. Novamente, um, vem aqui na diagonal, pega dois. Aqui, temos um, pega esse aqui de baixo pra fazer esse compridinho, volta, pega dois aqui e une lá em cima na mesma carreira. Passa na mesma trama. Tá? Ó. Prontinho. Então, a gente faz essa carreira. Olha como fica bonito. Já volto pra próxima. Essa próxima carreira, nós vamos fazer com cinza médio. Agora, nós vamos fazer um contorno da primeira carreira. Então, aqui, no início, você pega todas as tramas. Eu vou fazer aqui, ó. Pegar todas as tramas. Inclusive, essa aqui, ó. Que tá bem no finalzinho. Quase que embaixo dessa aqui, ó. Dessa linha aqui, tá? Ó, temos essa aqui, que a gente já abordou. Você vem aqui pra diagonal e pega duas tramas. Aqui em cima desse, nós temos duas tramas também. Já sobe lá direto, já pega essas duas. Desce. Aqui, nós vamos pegar uma, duas tramas. Agora, a gente volta aqui pra esse cantinho, ó. E vamos pegar todas as tramas dessa carreira aqui. Inclusive, essa aqui, ó. De baixo, tá? Ajuda aí com o dedo pra puxar a linha. Nós vamos aqui nessa carreira aqui, a gente pega um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez tramas. Sobe aqui na diagonal. Pega dois. Sobe aqui no topo. Pega dois também. Desce, pega dois. E agora, vai descer aqui no cantinho. E vamos pegar dez. Então, nós vamos fazer esse motivo em cima e embaixo. Super tranquilo, só acompanhar o motivo que já tá abordado, tá bom? Vou terminar, então, essas minhas duas carreiras. E eu volto pra apresentar pra vocês a terceira carreirinha. Agora, nós vamos fazer a terceira carreira com o cinza mais claro. No início, a mesma coisa, a gente pega todos os pontos na carreira de cima, inclusive, o que fica escondidinho aqui. Aqui em cima, a gente pega dois pontos, duas tramas. Sobe em cima desse aqui, nós vamos pegar três. Desce, pega dois. Desce. Desce aqui. E agora, pega todos esses pontinhos. Novamente, aqui em cima, pega dois, sobe aqui, pega três, desce, pega dois, e desce novamente, pega esse aqui do cantinho, e todos esses outros da carreira. Tá? Super fácil de fazer esse motivo, o resultado é bem bonito. Aí, você pode fazer colorido também, diversificar as cores conforme o gosto. Então, olha, eu vou terminar, então, essa carreirinha de cima e de baixo, e volto pra mostrar a próxima. Quarta carreira, eu voltei com a cor preta, agora a gente vai fazer novamente o contorno. Esse bordado, ele é inteiro no contorno, né? Aqui, pega aquele pontinho que fica escondido. Deixa eu aproximar, pra melhor visualização. Aqui, pega todos os pontos, inclusive esse aqui embaixo. Agora, você sobe... Na diagonal desse daqui, ó, pega dois aqui. Na diagonal deste, vamos pegar quatro. Desce. Logo aqui, ó, nesse primeiro pontinho, vamos pegar dois. E agora, vamos descer aqui. E vamos pegar todos os pontinhos. Novamente, na diagonal deste, pego dois. Aqui em cima, na diagonal, pego quatro. Desço, aqui, seria um ponto logo abaixo, um ponto reto logo abaixo. Então, eu venho aqui na diagonal, pra baixo, à esquerda. Pego dois. E aqui, eu... Pego todos esses pontinhos, tá? Então, vamos fazer essa carreirinha em cima e embaixo. Quinta carreira, eu peguei o cinza médio. E agora, nós vamos continuar o nosso contorno. Sempre vai ser assim, preto, cinza médio e cinza claro. No início aqui, então, eu peguei todos os pontinhos, já fiz esse contorno. Agora, eu vou fazer este, que pega aqui todas as tramas. Novamente, faz aqui o contorno. Aqui em cima, pega cinco. Desce, pega dois. E desce. E aqui, a gente pega um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí, eu vou terminar essa carreirinha e volto pra próxima. A próxima vai ter um detalhezinho em cima aqui, e a gente vai fazendo. Pra essa sexta carreira, eu peguei o cinza mais clarinho. E agora, nós vamos... Pegar todos os pontinhos do início. Subir aqui na diagonal, a gente pega esses dois, como a gente vem pegando normalmente. Aqui em cima, na diagonal, a gente pega três. Três tramas. Sobe uma aqui retinho. Pega duas. Desce. Pega três novamente. Desce aqui, ó. Pega duas tramas. E agora, a gente pega... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Então, esse é o motivo da sexta carreira. Aqui, na diagonal, a gente pega três. Sobe, pega dois. Desce aqui, pega três. Desce novamente, pega dois. E aqui, pega aquele pontinho escondido. E aqui, de novo, o pontinho escondido. Tá? Então, faz esse motivo em cima e embaixo. Sétima carreira. Cor preta. Nós vamos fazer um contorno. Aqui, são cinco pontos, cinco tramas. Um, dois, três. Sobe. Aqui, a gente pega duas tramas. Aqui, a gente vai subir na diagonal aqui. Vai pegar uma, duas, três. Três. Em cima. Três, também. Desce bem retinho aqui, pega três. Aqui, vai descer retinho. E depois, pula pra diagonal embaixo, a esquerda. E aqui, a gente pega cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Fechando o motivo. Cinco de um lado, cinco do outro. Ó. Dois. Aqui, em cima, são três. Aqui, mais três. Desce. Dois. E aqui, cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá? Então, vamos fazer. E eu já volto pra próxima carreira. Agora, oitava carreira. Eu peguei o cinza médio. E nós vamos... Aqui no meio, a gente pega quatro. Tramas. Sobe aqui na diagonal, pega duas. Sobe novamente aqui, ó. Na diagonal, pega três. Em cima desse, da carreira anterior, a gente pega quatro. Desce aqui, retinho, ó. Pega três. Desce aqui. Pega dois. E aqui, ó. Vem no cantinho, pega quatro. Quatro. Novamente. Aqui, pega dois. Na diagonal aqui, pega três. Aqui em cima, quatro tramas. Desce. Desce. Aqui, pega três. Desce aqui, pega duas. E aqui, quatro novamente. Tá bom? Vai ficando assim. Nona carreira. O cinza mais clarinho. Agora, nós vamos... Fazer o contorno também. No meio aqui, eu pego três tramas. Subo, olha. Um retinho. Venho pra diagonal. E pego duas. Acho que todo mundo já sabe fazer, né? Conto aqui. Um, dois, três. Pego três tramas. Aqui em cima. Eu subo aqui retinho e pego cinco tramas. Desço retinho, pego três. Aqui, a gente pega, desce reto, vem pra diagonal pra baixo. Pega duas. Um, dois, desce. Pega aqui, três. E começa a subir. Uma, duas. Aqui em cima, a gente pega três. Um, dois, desce aqui. Um, dois, desce aqui, três. Aqui são cinco. Desce aqui, três. Um, dois, desce aqui, duas. E aqui embaixo, três. Toma cuidado, tá? Pra pegar os pontos certinho, na carreira certinha, pra não ficar torto. Tá bom? Tá bom? Então, vamos fazer essa carreirinha em cima e embaixo. E depois, temos mais duas só. Tá? Décima carreira, cor preta. Aqui, eu vou começar de cima, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Eu vou começar dessa carreira aqui de cima. Então, a gente pega aqui, três, quatro, cinco, seis pontos na carreirinha de cima da que a gente já abordou. Aqui, a gente desce retinho e pega três, normal, como a gente vem fazendo. Aqui, a gente desce reto, vem pra diagonal e pega dois. Agora, nós vamos descer nesse ponto aqui, ó, que já tá abordado com a carreirinha cinza claro. Tá? Então, temos um aqui, livre, e a gente vem e pega esse aqui. Sobe, pega esse aqui novamente e mais um. Fazendo esse torcidinho. Daí, a gente sobe aqui, ó. Um, vem pra diagonal e pega três. Sobe lá no começo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E pega seis. Desce retinho e pega três. Aqui, vai descer uma vez reto e depois vem pra diagonal e pega dois. Um, dois, desce aqui na mesma carreira que já foi bordado. Sobe, pega dois. Sobe um reto, vem pra diagonal e pega três. E agora, sobe um retinho e pega seis. Um, dois, três. Tá? Aqui, desce, pega três. Um, dois, três. Presta atenção na hora que tá bordando pra não ficar torto o trabalho. Eu já vejo várias pessoas que bordam... E pegam uma carreira de cima ou então pega um ponto a menos. Não fica legal, né, gente? Vamos fazer bem caprichado. Então, vamos fazer essa carreirinha e eu volto para a próxima e última, tá bom? Até já. Última carreira. Eu vou começar aqui em cima também. Pegando quatro pontos, quatro tramas. Daí, nós vamos subir uma aqui e vamos fazer um oitinho. Desce. Pega uma, duas, três, quatro. Fecha. Um oitinho. Aqui, desce reto e pega três. Aqui, a gente vai descer. Tem dois pontos aqui. Duas tramas. Você pega essas duas. Agora, sobe. Aqui são três. Três. Aqui são quatro. Faz o ponto aqui. Pega ali em cima. Faz esse ponto. Desce. E pega quatro. Agora, desce aqui retinho, pega três. E desce aqui e pega essas duas tramas que estão ali, tá? Então, vamos fazer isso para finalizar o nosso bordado. Prontinho, pessoal. Bordadinho finalizado. Olha que coisinha mais fofa. Combina super bem, né? O tecido. O tecido. Por ser pano de prato também, as linhas são todas amarradinhas. Que coisa mais linda, não? E delícia de fazer, né? Se vocês também gostaram, curtam, comentem. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Pode me seguir no Instagram. Arroba Simone Rosa Atelier. Muito obrigada por assistir. E até a próxima.